Cinco e meia da manhã, e onde nós estamos indo? Em Domenico... Fala! Como você está? Onde nós estamos? Vamos viver? Onde nós estamos indo às cinco e meia da manhã? Cosa? A Roma? Ah! Ah, bem! Fazer o que? Um passaporto! Você está feliz? Tenho um sonho! Música São seis e meia da manhã, o dia já está amanhecendo e nós na estrada. Agora nós estamos ainda na estrada, sete e quinze da manhã. Ah, olha que lindo o mar. E esse amanhecer. Gente, está um frio exagerado aqui, viu gente? Porque tem a montanha de neve aqui do lado. Continuando. Má! Má! Então meu povo, a gente ainda está na estrada. São oito e quarenta e três da manhã. E nós estamos na estrada ainda, porque o Domenico, ele fez uma outra estrada, que é a mais longa que existe. Então, esse lugar ainda tem alguns quilômetros pra frente. O qual a Leste é toda encampotada, porque aqui está um frio, gente. A gente está perto da montanha aqui em Abruzzo. E a temperatura é de menos um. Muito frio. Finalmente, depois de mais de vinte e quatro horas, conseguimos chegar em Roma. Conseguimos. Mentira, gente. O que aconteceu ontem? Que chegamos em Roma, mas eu cheguei no consulado que nós viemos pra fazer o passaporte. Eu vim pra fazer o passaporte brasileiro. Cheguei no consulado às dez e meia da manhã e eles não me deixaram entrar, porque já tinha muita gente. Aí, pra não voltar pra Antoana e no dia seguinte ter que voltar de novo de madrugada, aí resolvemos ficar uma noite em Roma. Já fui no consulado, já fiz o passaporte e hoje à tarde eu vou pegar. Enquanto isso, a gente vai aqui passear um pouquinho. Lá no fundo tem o Coliseu, vê? Olha o Domenico aqui. Ele que já ficou bem estressadinho já aqui em Roma. Você ficou estressadinho esses dias? É? Gente, bom dia. Você não gostou do consulado brasileiro, né? Gente. Mas não fala... Ô, não fala mal dele. Gente, eu não gosto. Eu acho que não falha, gente, porque é muito encaraiado mesmo. Então, nós conseguimos estacionar bem no centro, uma coisa assim que é absurdamente difícil. Lá no fundo, ó, o Coliseu que está em reforma. Aliás, tantos monumentos estão em reforma aqui. E agora a gente vai dar uma voltinha e vocês vêm com a gente. A Alessia está aqui, que tá um frio. Vamos mostrar. A Alessia... Oi, meu amor! Você está em Roma! Então, pessoal. A gente chegou aqui na Praça da Espanha. Tá um frio. Frio exagerado. Ele tá com o nariz vermelho. A pequenininha tá com a mãozinha gelada e gelada. Vou mostrar pra vocês agora que sempre tem higiene, sempre cheio. Hoje é 23 de dezembro. Amanhã já... A noite, a meia-noite, é Natal. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá. A famosa escadaria de Praça da Espanha. Como sempre, toda a Itália está em reforma. Olha lá. Lá em cima também. Cheio de turistas. Domenico morrendo de frio. Tá com frio, meu amor? Tá com frio? Tô com frio. E essa aqui é a rua que os consumistas amam. Só loja de marca. Prada. Prada, Dior, Montclair. Cheio... Laguti. Vamos fazer uma voltinha. Olha que delícia, gente. Eu falo, passear em Roma é tudo de bom. É gostoso, você vê gente de todos os lugares do mundo. Mas pra morar, gente, que nem o Domenico fala, ele moraria em alguma cidadezinha vizinha. Mas na cidade mesmo de Roma, porque ou você depende de ônibus, metrô ou moto, porque de carro é uma coisa... Porque de carro é uma coisa improponível. Olha lá, vamos mostrar o luxo. Livia, Condotti. Prada, Búlgare. Olha, aqui, ó, cafezinho. Antigo café grego. Se você quiser tomar um cafezinho aí, ó. Quanto é, Domenico, o cafezinho aqui? Olho do cu. Ai, que horror. Isso mesmo, é o olho. Então, ó lá. A Lécia, tadinha, já tá de saco cheio, já. Né, meu amor? Vamos continuar o nosso passeio por Roma. Olha lá, o que você quer, meu amor? Você quer um beijo? Ela fica olhando pro Domenico porque ela quer um beijo. Uma apaixonada pelo pai. A minha gostosa. Quase atropelada pelo cavalo. Agora chegamos aqui numa praça onde tem o Papai Noel. Nomenico falou que tem o Papai Noel. Vamos mostrar pra vocês. Ai, que legal. Vamos mostrar pro pessoal aqui, né? Olha lá, gente, meu coração aqui. Gostou. Tchau, Lécia. Tchau, tchau. Tchau, Lécia. Olha lá, gente, o Papai Noel de Roma. Na Xingoxenta antiga. Não, gente, o engraçado, né? É que a gente tá aqui na árvore de Natal e tem uma menina que tá fazendo uma... Parece uma jornalista, assim, um monte de gente tirando foto. E eu assisto quem é ela. A gente nem sabe quem é. Hoje também eu encontrei, né? Um cantor. Também não quer fazer foto com ela porque ela é bem bonita. Vou ver se é ela que gosta. Eu gosto, gente gosto. Hoje lá na... Na Estação de Trem tem um cantor na Itália que é muito famoso. Todo mundo tirando foto e eu sim. Mas, desculpa, mas quem é ele? Uma figura eu faço, né, gente? Vamos lá. Vamos continuar. Então, pessoal, agora eu cheguei aqui na... Na escadaria da Praça da Espanha e me veio uma coisa em mente. Mas é pra falar diretamente com a minha amiga, a Roberta. A gente fez uma viagem em 97, dá 17 anos atrás. Rô, lembra desse lugar aqui? A gente estava sentado ali, ó. Naquela escada ali, não tem aquele casalzinho ali, ó. Que a gente conheceu o Vitório, conheceu aquele monte de gente. Bateu uma saudade. Quem sabe no próximo ano você não vem aqui pra Itália e a gente vem de novo aqui juntas. Aí, ó. Vem pra Praça da Espanha pra ficar tentando subir nas escadas. Alessia? Alessia? Como é que tem uma pê? Olha lá, bêbada. 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 Uuuh, caiu. Agora a gente acabou de comer. Você tá feliz? Você comeu? É, tô... Fica triste. Por quê? Comeu muito, né? Comeu no McDonald's, gente, pra variar, né? A gente sai assim McDonald's. Nós estamos na Via Frattini? Frattina. Frattina. Olha que linda, gente, a decoração de Natal aqui. Essas árvores de Natal estão aqui tudo penduradas. Muito legal. Tá bem bonita aqui em Roma, viu, gente, com a decoração natalícia. Olha lá, minha mãe tá chegando aqui. Deixa eu mostrar a minha mãe. Olha lá, minha mãe passando aí. Célia! Minha sogra ali, ó. Célia! Célia foi embora, né? Cadê a Célia? Olha lá, Célia, ó. Minha sogra é assim, gente. Como você fica sozinha ou vai embora? Célia! Vai achar sozinha aí. Gente, ele tá falando isso porque a minha mãe é toda perua, assim, quando ela sai. Ousinha, toda tigrada. Mimo, vou me fazer lá foto. Uau, né, Larbero? Olha, gente, que lindo. Agora a gente tá indo em direção ao Panteão. Depois, Piazza Navona, que eu vou retirar o meu passaporte. Então, meu povo, chegamos aqui na Praça Navona, a praça onde fica localizado o Consulado Brasileiro. Vamos esperar um pouquinho, que são as duas horas, só que vai dar o... Vão fazer a entrega do passaporte, né? Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho aqui da beleza de Praça Navona, né? Pontes. Olha lá. Olha os locais, gente, que delícia. Os barzinhos, os restaurantes. Ah, ali deve ser um presépio, ó. Vamos ver, Domenico? Mediamos ali, ó. A força é um presépio, não? Não, mas a força é lá perto, ó. Vamos lá ver. Então, aqui, ó, é o presépio que eles montaram aqui na Praça Navona. E ali, tão montando um palco, com certeza, pra noite do Réveillon, do Natal mesmo. Vamos lá. Olha que lindo, gente. A Itália toda é um encanto. Chapa, chapa, chapa. Vai atrás do combo. Ótimo. 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 O negócio dela é corretor do pombo Tchau Chegamos ao consulado Vamos lá buscar o passaporte Pronto, gente, feliz da vida Podemos voltar pra Ancona Passaporte na mão E vamos embora, né, gente Então, arrivederci Roma Olha lá, gente, aqui é o Palácio do Senado Aqui é onde fica concentrada a política italiana Agora estamos chegando na praça onde está localizado o panteão Olha que coisa linda, gente Olha lá Olha que coisa mais linda Olha as mesinhas Olha, gente, acabou de ser preso alguém Nossa senhora Fede Gente, estamos entrando aqui no panteão Olha o tamanho daquela porta É uma coisa realmente espaventosa de linda Assusta Ah, espaventosa Olha, eu falei italiano Assusta de tão lindo Olha o interno do panteão Linda, linda, linda Minha menina toda culta já Conhecendo os lugares Meu bem, histórico, né Então, gente, é isso E essa foi a nossa aventura aqui em Roma Que era pra vir um dia Voltar no mesmo Acabamos dormindo Por causa do horário do consulado Mais importante Aqui eu estou com meu passaporte em mãos Documentação Tudo em ordem E agora a gente vai voltar pra casar Yes Beijo, gente Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno passeio Assim, rapidinho Mas foi gostoso A gente aproveitou Gente Baixo pra você A Leice vai fazer um saludo pra você Saludo, a Leice Dá um bicho Manda um bicho aqui Faz tchau, tchau Faz Tchau Tchau Você está aqui no carro Ok Tchau, saudade Então é isso, gente Se vocês gostaram aqui do vídeo Não esquece de dar um joinha De compartilhar o vídeo Tá? Que o vídeo viaja Beijo, gente Tchau